Eu vou fazer uma crítica agora pro Nando Moura, mas eu queria a primeira coisa que eu queria te dizer Nando Moura, eu te amo em Cristo Jesus e oro pra você e pra que você fique muito bem Viu? Seu careca, anão e músculo fracassado Fala aí pessoal, tudo bem? Assim gente, olha como é que é estranho isso, né? É um pouquinho estranho, né? Eu chegar aqui e falar que eu quero que o cara seja bem, que eu amo um cara Ele chama ele de careca, anão e músculo fracassado É um pouco esquisito, né? Mas vamos contextualizar a parada aqui agora Estava eu na minha casa domingo, fazendo as atividades aqui, mexendo nas coisas Vi que Doutrinando Moura fez um vídeo que falava que era a oração pelo Cauê Moura E aí ele ia explicar porque ele ama o Cauê Moura e as críticas a ele por ele ser um falso cristão estão erradas Nesse vídeo ele usou um pedaço do vídeo do Mário Ferreira dos Santos Que é o professor, um professor aparentemente de teologia Que ele cita que a gente não pode mentir sobre os nossos sentimentos E que a gente tem que amar o que a pessoa pode ser em Cristo E não necessariamente o que ela é naquele momento Nesse próprio vídeo o professor dá um exemplo de um bêbado Que está um bêbado na sanjeita, detonado Você não vai gostar dessa situação que o bêbado está todo com o cachorro lamendo a boca dele Ele não vai gostar dessa situação mesmo Você vai amar ele pelo que ele pode chegar a ser É mais ou menos aquela ideia de que ama como a pessoa é e recebe ela Mas queira que ela mude Essa que é a ideia simples E eu concordo muito, eu concordo totalmente com essa ideia O Doutrinando Moura usa esse caso para falar que tem muitas pessoas que estão criticando ele Porque fala que você é um falso cristão porque você xinga o Cauê Moura de idiota e de burro Mas ele próprio, o Doutrinando, fala que o Cauê Moura, zomba dos cristãos, zomba dos conservadores Mandou uma garota enfiar a bíblia no cubo E falou, no caso também do Coisa de Nerd, do Leon Falou lá que o Leon dá uma de bom moço, mas está no Twitter Publicando toda hora um vídeo de algum carinha menor aí, ponta de lança Que está falando mal do Nando Moura Então esses caras também atacam ele E por isso chamam ele de criminoso Pelo simples fato dele estar revidando Eu até concordo, viu Doutrinando Porque criminoso você não é não Você não está sendo criminoso nisso não Mas eu acho que se analisar os conselhos de Paulo sobre o Evangelho Você não está seguindo muito bem na linha esses conselhos de Paulo não, viu Paulo fala que não basta a gente só amar Igual o próprio professor está falando que a gente tem que amar e tal Mas a gente vê que o próprio Deus prova o amor dele para a gente, sabe por quê? Romano 5,8 fala que Deus prova o amor Porque nós ainda sendo pecadores, ele mandou o filho dele morrer por nós Então a gente sendo mau, ele fez uma coisa boa para a gente Mas eu creio que quando eu falo isso, muitas pessoas aí Inclusive o próprio Doutrinando dos Defensores Eles vão falar, não, mas a gente prova o nosso amor falando a verdade Porque ele próprio citou lá o texto que o Bolsonaro gosta tanto Conhecereis a verdade, a verdade nos libertará Então eu vou lá para o cara e falo para ele que ele é o Pepe Corneira Eu falo para o outro que ele é um idiota E eu falo para o outro que ele é um burro de abimental Porque eu estou mostrando a verdade Isso que é mostrar o amor, não é mentira É eu falar a verdade para o cara Inclusive no próprio final do trecho do vídeo do Doutrinando Que ele está falando, ele fala que tudo que ele faz é para melhorar o país Ou então as pessoas Todo xingamento que ele faz, tudo isso é para melhorar as pessoas E eu fico só pensando o seguinte Será que Jesus, toda vez que aproximou uma prostituta Perto dele para pedir um conselho Ele chegava e falava Você é uma prostituta, sua vadia, vagabunda, sua homem daqui Sabe, ou então um publicano, um cobrador de impostos Ele chegava e ficava xingando as pessoas Ou ele mais xingava os próprios religiosos Que queriam ser os guardiões da moral E conservadores de costumes Mas que por trás estavam sendo super hipócritas E super falsos Será que não era mais esses que ele criticava E tentava levar uma palavra demais de consolo Apesar de sim exortar E falar que as pessoas tem que mudar de caminho Mas não falava de uma forma que espantava as pessoas Mas falava de uma forma que atraia elas E era sim uma forma de acalmar E de mostrar amor para as pessoas E não mostrar que você está querendo destruir a pessoa Um outro conselho de Paulo Que também detona o doutrinando É que ele está falando que as pessoas estão brigando com ele Pelo fato de ele estar revidando As pessoas atacam ele E ele está revidando também E Paulo, olha o que Paulo fala Romanos 12, 19 a 21 Agora pensa comigo O doutrinando fala lá Nossa, imagina como é que é A gente tem que orar pelo colimoro O PC Siqueira Imagina como é que é a vida desses caras O PC Siqueira passa o dia inteiro Se masturbando Fumando maconha E aí como é que ele passa no final do dia Eu tenho o Jesus que me cuida Que me dá consolo Mas e ele? Como é que será que ele fica? Sabe o que eu fico pensando? Imagina o PC Siqueira indo aí no YouTube Pegando as referências de cristãos Para poder ver se ele pode vir um cristão de verdade Como é que é o amor de Cristo E aí os cristãos de verdade Que defendem o amor de Cristo Estão zoando o PT Corneira Estão zoando um problema sentimental Que o cara passou Que provavelmente muitas pessoas bebem E acabam caindo em drogas Por problemas sentimentais A pessoa que fica zoando Problemas físicos do cara Falando que ele é o vesgo Falando que ele tem problemas físicos dele Como é que fica? Será que isso aí está sendo fazer Não deixar vencer do mal Mas vencer o mal com o bem? Será que essas críticas aí Estão fazendo o bem para ele? Chamar ele de PT Corneira Falar que aí o chifre dele Chega antes de tudo Que o chifre dele vai bater Vai destruir as coisas Zoar problemas de casamento Assim, de relacionamento Na verdade, não é bem casamento De relacionamento Que são uma das coisas Que próprios conservadores Dizem defender tanto Querem defender Esses valores que são importantes O Doutrinando ainda fala Que tem a resistência Essa resistência E eu concordo Que é uma resistência meio ridícula Que está resistindo Pior que a resistência de chuveiro Queimada Está resistindo a bosta nenhuma Não falta ter argumento total Você sabe zoar o cara de careca E anão Mas não critica argumentos dele E realmente Esses caras se juntaram Para atacar o Doutrinando E outras pessoas também Mas principalmente o Doutrinando E ele fala isso E eu realmente Não discordo dessa resistência Mas ele usar Citar essa resistência Nesse vídeo Que eu estou falando Do amor de Cristo Meio que como se ele justificasse Ele atacar esses caras De efeitos físicos E chamar de gordo-tetudo E chamar de PT-corneira E ofender tantos caras E não demonstrar na verdade Um amor Uma atitude boa Mas sim demonstrar Ou ser ofensivo com os caras Isso aí está justificando? Nossa, não Vamos passar no pano Para mim Sabe por quê? Porque eu estou só Contra-atacando Sendo que o próprio texto Que eu li de Romanos Paulo está falando Que não Se você puder Não, a vingança pertence a Deus Se alguém for vingar Vai ser Deus Vence o mal com o bem Então sabe pessoal Eu concordo com o Doutrinando Eu concordo com ele Que sim A gente não dá para fingir Que a gente ama Se a gente não ama de velho Nossa, eu estou feliz Com a situação desse cara Estou feliz com a situação Do cara ser um satanista Um ateu malucão Eu estou feliz com o cara Se perder no mundo de drogas Não, não é isso Que é amar Amar é sim Querer que o outro melhore Mas a gente tem que mostrar A gente tem que provar O nosso amor para as pessoas Com boas atitudes Para com elas Não é simplesmente Ah não Eu estou falando a verdade aqui Jesus chega para a prostituta Ou prostituta Varia, safada Tome Se apanhe Saia lá no meio da rua Xingando as pessoas Não é assim que se faz Sabe? Não é assim que se faz Normalmente Quando a gente fala ainda Que tem que mostrar Uma atitude mais de amor De compreensão E realmente exortar Mas de uma forma Com mais amor Menos ofender Menos ofender As pessoas gostam muito De citar João Batista Jesus no templo Derrubando coisas Chamando pessoas De raça e de figura Mas de novo Eu falo Em muitos casos Era sim uma palavra Mais ofensiva Para líderes religiosos Que estavam realmente Ensinando errado O caminho Fariseu hipócrita Você nem entra No reino dos céus E nem deixa as pessoas Passarem pela porta Você serve só para atrapalhar Então era focado nisso Ou então no caso Igual a gente vê De João Batista Quando ele fala Por exemplo Que Heróis Estava tendo um caso E ele está acusando Essas coisas Ele está falando sim De uma forma dura De uma forma dura Mas não Você não vê um tom zombeteiro Não é um tom Ha 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 Sabe? É uma coisa pesada Porque o adutério É uma coisa pesada Uma coisa dramática É uma coisa que a gente Não vai brincar A gente vai falar sério E você vai ver Doutrinando Está querendo usar isso Para zoar E não é para deixar Para tentar impedir Que um adutério continue É para simplesmente Diminuir a pessoa Mostrar que ela é pequena Na mesma forma Os caras estão chamando Ele de cara É que é anão Então não dá para aplicar E justificar uma atitude Zoeira De querer diminuir a pessoa Com o caso de João Batista Ou o caso de Jesus Então esse é o vídeo pessoal Se você curtiu Deixe seu gostei Compartilhe Se inscreve no canal Deixe seu like Beleza? Valeu pessoal Obrigado Um abraço Até a próxima